O que a academia da Toyota vem fazendo é fantástico, essa busca por novos talentos, isso aí tem que ser sempre muito valorizado. O que a gente fez aqui foi um misto de avaliação com ensinamentos para essa garotada. Então, considerando que eles têm entre 15 e 17 anos de idade, tem muitas coisas que eles ainda têm que aprender para ter uma carreira profissional e a gente está buscando isso. Entender as potencialidades de cada um, mas ao mesmo tempo dando ensinamento para que eles possam alcançar esse potencial. Então, aqui a gente pode fazer avaliação física, psicomotora, um pouco de trato com a imprensa, ensinando a fazer e depois gravando para ver se eles entendiam e aprendiam. E um pouco de habilidade em pista. Então, alguns exercícios, alguns testes ao volante de um Toyota Yaris, eles puderam fazer aqui mesmo no Autódromo de Goiânia. Eles adoraram poder estar na pista e ali dá para ver muita coisa, sabe? A gente percebe, não só pelo exercício, ele tem habilidade mesmo, mas quanto que cada um fica nervoso com a pressão e entendendo o que o adversário está fazendo para poder melhorar o que ele vai fazer. Então, em resumo, acho que a gente fez um programa bem bacana aqui. Agora, vamos para São Paulo para finalizar lá.